Come on! Come on! O que leva a gente a crer que a gente pode estar vendo aí o nascimento de um remake de um game muito importante, do passado da Sony. Do Playstation, né? Isso mesmo. Na verdade, os últimos trabalhos dele foram com a Sony, eles até trabalharam, acho que com a Microsoft, no Titanfall. Mas o que a gente viu, tanto em quantidade como nos últimos trabalhos, provavelmente em alguma coisa. Porque Shadow of the Colossus foi um grande marco no Playstation 2. Foi. E todo mundo já teve remasterizações feitas por eles mesmos, que agora ganhou um remake. Então isso, eu acho que Shadow of the Colossus trouxe uma força pra remakes que não é que não tinha existido antes, mas... Ninguém acreditava. É, eu acho que pode ser isso, sim. Eu acho que agora, todo mundo falou, pô, dá muito certo isso, principalmente com jogos grandes. E a Bluepoint, que todo mundo... Já até surgiu uns rumores antes de falarem que eles iam trabalhar com o remake, parecia que eles iam fazer um jogo novo. Um jogo original, totalmente, né? Do zero. Mas, surgiu agora, faz algum tempo, a informação de que ia rolar um remake de um game que pudesse ser maior do que Shadow of the Colossus, com mais possibilidades. Exatamente. Exatamente. Eles deram... Eles concederam uma entrevista, né? É... Pro Digital Foundry, que é aquele site que faz muitos testes com a parte técnica dos games. E eles ficaram impressionados com a engine que a Bluepoint criou pro Shadow of the Colossus. E quando eles comentaram que eles estavam trabalhando num novo remake, algo muito maior do que o Shadow of the Colossus, Isso abriu muita possibilidade pra gente poder imaginar o que é que eles estão trabalhando. Pra pensar que o jogo é muito maior... O que é maior que o Shadow of the Colossus, né? O que é maior, exatamente, cara. É um jogo tão marcante, ele levou até a indústria pra um caminho diferente. E aí, você pensar que eles vão trabalhar num jogo tão enorme assim, ou eles estão valorizando demais, né? Pode ser. Pode ser um jogo que eles gostam demais, eles estão falando que é tão grande. Mas, cara, dizer que é maior que Shadow of the Colossus chega a ser impressionante. É, porque, na verdade, a gente também não sabe exatamente, né? Com traduções livres e tudo mais. Se eles querem dizer que o maior é um jogo com mais horas de ogatina... Ou maior importância, né? Maior importância, ou maior de tamanho até... Enfim, é tudo uma questão de linguagem aí. Mas a gente acredita que, nesse caso... Porque Shadow of the Colossus, apesar do jogo ter muita qualidade, ele é, digamos que, determinantemente curto. Ele é um jogo muito objetivo. Certo. Então, você vai atrás dos Colossus, mata, bababá, beleza. É, você tem o mundo aberto. Apesar desse remake, eles terem conseguido encaixar novas coisas, o mundo aberto não tem tanta coisa, assim, pra se fazer, né? Sim, sim. Isso é uma coisa muito notória. Agora, esse novo approach aí, a gente pode perceber, pode tentar imaginar que realmente vai ser um mundo aberto que eles possam criar coisas novas. Porque o Shadow of the Colossus, apesar de eles terem colocado isso que você disse, não dá pra você mudar muita coisa. O público que vai jogar, espera que seja, no mínimo, aquilo que eles encontraram no Playstation 2 e no remake do Playstation 3. É. É muito difícil você alterar algo e correr o risco de macular toda a fama que o jogo construiu. Eu acho que essa, talvez, seja uma das grandes vantagens que eles têm hoje em dia. A Bluepoint acabou provando que eles conseguem fazer um remake legal, adicionando coisas e mantendo todo o feeling do jogo original. Apesar de o gráfico ter mudado completamente, o jogo deu mesmo. Isso é muito bacana de se ver e de ver o respeito que eles tiveram com a obra original. Isso faz com que a gente fique imaginando que os próximos remakes e trabalhos que eles vão fazer, eu acho, talvez, que não seria problema nenhum a empresa se especializar em fazer remakes, serão jogos tão importantes quanto eles foram na época que eles saíram no passado, né? Eu acredito, eu acredito, tá? É uma coisa que é totalmente minha, não li em nenhum lugar, principalmente nessa notícia também, não tem nada falando. Que a ideia vai ser pegar um jogo nem tão mais famoso que Shadow of the Colossus, talvez ali no mesmo patamar, um pouco menor, e transformá-lo... Dá uma nova importância pra ele? Dá uma nova importância, transformá-lo assim como tá acontecendo com o Final Fantasy 7. Ah, sim. Que ele tem uma linguagem muito mais antiga e pegar essa linguagem e modernizar com tudo Ah, então seria um trabalho diferente do que foi feito com Shadow of the Colossus. Eu acredito muito nisso, acredito muito nisso justamente pelo fato do próprio presidente da Bluepoint, dizer que eles talvez tenham mais possibilidades, mais liberdade pra poder alterar mais coisas. Sabe o que eu acho? Aham. Que a gente pode estar vendo o retorno de Siphon Filter. Será? Porque a gente vem falando de Siphon Filter já tem um tempo, a gente até fez um vídeo dizendo que ele poderia estar retornando. Não havia informações... Teve um registro. Teve um registro. Não havia informações ainda se o jogo era um game original, se era um remake, não havia nada, só o registro. E era só Siphon Filter. Levando em conta que Shadow of the Colossus, ele também tem o mesmo nome, eu começo a apostar que a Bluepoint, dado o fato deles estarem trabalhando com a Sony há tanto tempo, e lembrando aqui de todas as franquias da Sony que possam estar voltando e que são importantes, Siphon Filter se encaixaria porque a gente tem hoje um lapso, a falta de Splinter Cell e a falta de um Metal Gear. E olha, corroborando aí com o que você está dizendo, eles ainda têm uma vantagem porque eles trabalharam em Uncharted, não é essencialmente a mesma coisa, mas pode vir a ser. Eles podem pegar um Siphon Filter e Uncharted-lizar, o que seria muito bom. Exato, até porque a jogabilidade de Siphon Filter hoje ela não é boa, porque ele tinha aquela mira automática, aquela coisinha verdinha que ficava andando na tela e quando chegava no personagem ela fixava. Travava. Isso não é bacana para os dias de hoje, o pessoal vai dizer que está muito fácil e tal. Agora, você criar uma jogabilidade parecida, que possa trazer até coisas extras, como foi o Uncharted, seria fantástico para Siphon Filter, cara. Gostei, gostei dessa sugestão. Agora, a partir do momento eu vou fazer a campanha para que seja Siphon Filter. Tanto é que este vídeo foi feito para que a gente pudesse imaginar quais seriam os remakes que a Bluepoint poderia trabalhar. Eu não consigo pensar em mais nada. A gente não consegue pensar em outro porque Siphon Filter agrada muito e a gente quer ouvir o que o pessoal tem a dizer ali. Exatamente, você meu queridão que ouviu até agora. O que você acha que a Bluepoint está fazendo? Pode ser Siphon Filter? Dê a sua opinião sempre na paz do Sr. Gabe Logan. E você que está até agora, se inscreve no canal, habilite a notificação e deixe esse joinha para a gente poder ficar cada vez mais incentivado a fazer vídeos. A gente tem que também pedir desculpa pelos últimos dias que não tivemos vídeos, foram muitos problemas técnicos. Mas antes do vídeo finalizar, Aliptex, qual é o seu recado para quem não gosta das suas piadas no começo do vídeo? Cara, não precisa sentir vergonha. Nós mesmos já sentimos. É verdade. Um abraço e até o próximo vídeo do Combo Finito. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho